Música Queridos noivos, Mateus, Daniela, queridos irmãos e irmãs que nos encontramos aqui Nesse dia tão feliz, tão feliz e precioso porque Diante de Deus, o nosso Pai, nós vamos selar o amor, confirmar o amor que os trouxe aqui Por isso é uma ocasião feliz, uma ocasião feliz para os noivos que realizam sua vocação pessoal O seu chamado por Deus e que desejam amar-se melhor ainda aos olhos de Deus Feliz para a família, para os padrinhos e madrinhas e para todos nós aqui que estamos também Para testemunhar e participar desse momento feliz Música 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 Te recebo, Daniela, por minha esposa Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida Música 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 Música